Fala galera do canal Amicaturo e Prato, galera Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Três maneiras De você estar Utilizando Que os profissionais utilizam aí Pra estar descascando o fio A primeira maneira Galera, essa daqui ó Do esteletezinho Ele roda aqui ó e puxa Roda cortando E puxa Essa maneira é boa, mas ela pode Ela pode estar arrancando alguma perninha de fio Tá bom galera Mas eu já utilizei aqui já Antigamente que eu não tinha Não tinha conhecimento dos alicates Bom, mas você pode ver que aqui ó Ficou um fio cortado, tá vendo ó No meio aqui ó Pronto, galera, aqui é a primeira É descartada? Não, dá pra utilizar Segunda, essa daqui galera ó A do alicate comum Você vai, bota aqui ó Dá uma rodada Você Dá uma apertada em dois Dois local E puxa galera Também dá De boa Mas O top dos top galera É esse alicate aqui ó Esse alicate aqui galera Ele é o top dos top Por quê? Que ele não tem tanto segredo Né, só botou Apertou Até uma criança Até uma criança faz ó Porque ele faz esse processo aqui galera ó Corta aqui Ele faz esse processo aqui galera ó Ele bota aqui ó Quando ele aperta ó Vou tentar botar o fio mais em cima aqui Pra ver se pega ó Botou? Ó Ó Desse jeito Então eu indico pra vocês Electricistas Esse alicate aqui ó A marca aí é opcional galera Mas o formato é esse daí ó Tá bom? M4i Prática Passando bem rápido Pra deixar esse tutorialzinho aqui M4i Prática Eu indico O alicate Que eu mostrei pra vocês Esse daqui galera ó É top galera Ele é muito top mesmo Niu? Compre aí Pra você estar fazendo sua elétrica M4i Prática Só faz com ele Eu utilizo o outro Eu utilizo os dois Ele e o outro Só que a maioria A maioria é usada Ele que é pra descascar os fios O outro eu uso mais pra cortar um fio E tudo mais Mas lembrando que ele corta aqui também ó Embaixo Valeu galera Valeu, valeu